Yes, yes, yes! Não queremos ser amigos de Summit tão Não queremos ser amigos de Summit Eu quero ser amigos de Summit Minha vida está tão boa como a mulher Não sou suma, eu tenho medo de confusão Não quero, tenho medo de confusão É minha guerra à frente, não sou suma, eu tenho medo de confusão Eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro, baby Não sou suma, não, não sou zíco, não Eu sou negro, baby Não quero ser amigo de suma, pai Perfeito, perfeito Não quero ser amigo de suma, pai Perfeito, perfeito Não quero ser amigo de suma, pai Não quero ser amigo de suma, pai Perfeito, perfeito Não quero ser amigo de suma, pai Perfeito, perfeito Há problemas sérios nesta cidade Problemas, problemas, problemáticos Todo mundo quer ser amigo de suma, ter mais de uma Não sabem que isso prejudica É perigoso Cria problemas de alto tutomuco Ou por outra Anticancuricacona Catarina, você já pegou Laurinda já lhe engravidou Não quero ser amigo de suma, ter mais de uma Isso prejudica, no fundo te arruma Te arruma, te arruma Chupa Deus, te arruma Casa 1 pra matar bichar E casa 2 pra alimosar Casa 3 é só pra jantar Não quero ser amigo de suma Não quero nunca Irei querer Ser amigo de suma E nem de zico Isso prejudica Não se pode namorar duas, três pessoas Arribaçou a lixa, tô ali Olha lá pra desculpa lá Pra você, pai Parei a tua capacidade física mesmo Maradros Bateu, que é só Bateu, que é Retro, que é só Retro, valeu Bateu, que é só Bateu Tchés Retro... Tchés Tchés Tchá Tchá Tchaval Tchés Tchés Olha, nós não estamos a brincar, é verdade, pura verdade